Nas leis ponderais, opa, opa, aqui, justamente aqui nas leis ponderais, beleza? Pessoal, existem só duas leis ponderais? Não, cara, não existem só duas, mas assim, as principais é aquela que você efetivamente tem que saber mesmo, assim, porque é o que cai na grande e esmagadora maioria dos vestibulares, são essas duas aí, vamos lá. Então quando a gente fala de leis ponderais, pessoal, leis ponderais na verdade são o quê? São leis experimentais, tá, que regem as reações químicas. Ponto, tá? Então, essas leis ponderais, elas têm a ver com o quê? Têm a ver com a relação, relação entre as massas dos participantes da reação. Vou colocar dos participantes aqui. Tudo bem? Então, leis ponderais é isso, é a relação, né, na verdade ela descreve a relação entre as massas dos participantes. E aí, fica muito mais tranquilo, e aí você vai ter essa aula na sexta-feira com o professor Prazeres, porque ele vai trabalhar com você justamente essa coisa de, ah, como é que eu faço para calcular a massa de um determinado átomo, como é que eu faço para diferenciar isótopos, e todo esse conteúdo aí envolvendo massas. Porque aí se eu consigo, se eu entendo, se eu sei calcular essas massas, e observo que existem átomos que estão na minha reação, quando eu pego os átomos nessa reação, se liga, esses átomos, eles não desaparecem do nada. O que eu tenho antes tem que ser o que eu tenho depois. E mais, se eu aumentar uma quantidade de um lado, para que aquela proporção se mantenha, eu tenho que aumentar em tudo. No final das contas, eu estou falando de quê? Eu estou falando dessas duas leis ponderais aí, ó. Eu estou falando da lei de Lavoisier, que é a lei que fala sobre a conservação das massas, né, aí você tem aí, olha aí, o cara já até colocou aí, a Raquel, ó, que na natureza nada se cria, aliás, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. Trocando em miúdos, é isso aí que ele falou mesmo. E nós temos também a lei de Proust, né. E essa lei de Proust, ela vai trabalhar o quê? Com as proporções fixas que existem entre os participantes da reação. Beleza? Então é aqui que você começa a aprender a associar, e começa a aprender a relacionar os dados qualitativos e quantitativos de uma determinada questão. Beleza? Então por que que estudar leis ponderais é importante? Por que que eu estou batendo nessa tecla de leis ponderais? Porque, meu amigo, estequiometria é um tema muito recorrente nas provas. Então qualquer prova que você for fazer, você vai ter lá pelo menos uma. Tá? Isso aí eu estou chutando por alto. Mas você vai ter uma questão de estequiometria. E se você não tiver uma questão de estequiometria pura, você vai ter estequiometria dentro de outros conteúdos. Onde é que eu encontro estequiometria demais, assim? Por exemplo, nas reações ou nas questões de termoquímica, né? Quando eu pego, por exemplo, a eletroquímica, para eu saber qual que é a espessura de um determinado metal que ficou grudado lá em cima de uma placa porque eu passei uma corrente. E aí, para eu saber a quantidade de elétrons a partir do tempo, a partir de não sei o quê, eu estou usando, meu amigo, proporção. E aí, para eu saber proporção, onde é que eu começo a entender isso e onde é que eu começo a aprender isso? É justamente aqui, nessas leis ponderais, que a gente vai dar uma destrinchadinha agora. E aí, para eu saber proporção,